BANDIDA 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 Decidi vou te deixar, veja só o que você fez Você não falou de sentimento, e agora por um momento Quer se declarar de vez, eu quero ouvir Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santo, mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava, você jurou não me amava Só queria me envolver, eu quero ouvir Bandida, vou sair da sua vida, mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santo, você não falou que era santo, mas a paixão era tanta Levanta a mão pra cima aí Eu sei de te procurar, decidi vou te deixar, veja só o que você fez Você não falou que era santo, você não falou que era santo, você não falou que era santo, mas a paixão era tanta Era tanta, que não deu pra perceber Enquanto o coração me desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver Bandida Olha, é o seguinte É o seguinte Eu quero ouvir os homens cantando pras mulheres agora Só os homens, só os homens, vai Bandida Vou sair da sua vida Eu não vou ser minha filha Os homens Vou sair da sua vida Eu não vou ser minha filha Eu quero ouvir as mulheres, as mulheres Só as mulheres, vai Bandida Vou sair da sua vida Eu não vou ser minha filha Eu não vou ser minha filha Olha Numa só voz eu quero ouvir todo mundo Vá Bandida Vou sair da sua vida Eu não vou ser minha filha Bandida Vou sair da sua vida Eu não vou ser minha filha Sai do chão Vá Vá Wow!